Então, temos duas orações. Não conhecemos um menino, uma oração. Que saiu. Então, esse que está ligando essas duas orações. Saiu, olha aí. Saiu, conhecemos. Aqui eu coloquei o ponto. Certo? E aqui eu não coloquei o ponto. Mas aí você vai ver. Tem um pronome relativo. O pronome relativo vai ser o quê? Conectar duas orações. Além de substituir um termo comum. Ao qual se reflete durante as frases. Ele conecta duas orações. Entendeu, Giovana? Vamos lá. Os pronomes relativos. Cuja, cujo, cujos, cujas. Indicam posse. Exemplo. O estojo do menino caiu. Olha lá. O ponto que eu coloquei também. É, João Pedro. O menino estava na sala. São duas orações. Agora aqui. O menino. O menino cujo, cujo estojo caiu, estava na sala. Temos aí duas orações. Que está ligado ali. Entre o quê? Entre o pronome relativo. Cujo. O menino. Aí, cujo estojo caiu, estava na sala. Esse cujo aí está ligando. Está ligando. O menino, certo? Cujos. Cujo. O estojo caiu, estava na sala. A ligação entre eles. O menino e cujo. Certo? Então, os pronomes relativos têm a conexão de ligar um termo a outro termo. Mesmo sem o ponto. Vocês têm que prestar atenção nisso. Ok? Vamos lá. Vamos lá. O qual, a qual, ainda é o pronome relativo. Viu, gente? O qual, a qual, que, os quais, as quais, quem. Indicam pessoa. Exemplo. A mulher estava em casa. A mulher assistiu a TV. Então, aí. Está ligando duas orações. Está ligando duas orações. Mas as orações não estão com o pronome relativo. Se estivesse com o pronome relativo. Se estivesse com o pronome relativo. Falaria assim, olha. Olha. Se estivesse com o pronome relativo. Se estivesse com o pronome relativo. A mulher a qual estava em casa assistindo a TV. Bem assim, seria esse aqui. O estojo do menino caiu, caiu. O menino estava na sala. Duas orações. Mas vamos colocar o pronome relativo. Ficaria como? O menino cujo estojo caiu e estava na sala. Esse cujo aí identifica o quê? As ligações. Certa relação. Certa do pronome relativo. Certa do pronome relativo. Vocês estão me entendendo? Sim. Está mesmo, João. João Guilherme. Leonardo. Certa. Giovana. Eu sou. Pelo amor de Deus. Agora outro. Quanto, quanta, quantos, quantas. Ainda estamos falando sobre os pronomes relativos. Certo? Indica o quê? Quantidade. Isto você sabe. Você sabe esta quantidade. Então, temos aí duas, dois, né? Dois, o quê? Duas orações. Mas eu posso colocar isso na prova. Transformar e colocar um pronome. Porque aí, isto, você sabe. Você sabe esta quantidade. Aí não tem pronome. Tem pronome relativo? Não. Tem duas orações. Aí eu quero colocar aqui que transforme essas orações. Certo? E coloque o pronome relativo. Aí você faria isso. Isso, isto, é o quanto você sabe. Esse quanto aí que está conectando as duas orações. Certo? Na prova, eu vou colocar assim. Colocar isto você sabe. Ponto. Você sabe esta quantidade. Agora, transformem isso aí, essa oração, e coloquem um pronome relativo. Aí vocês vão encaixar. Quanto, quanta, quantos, quantas. Que diz o quê? Que indica o quê? Quantidade. Isto é o quanto você sabe. A quantidade que você sabe. A intensidade que você sabe. Onde? Onde vai ser o quê? Lugar, né? Uma folha de onde é lugar. É lugar que você está ali parado. E aonde? Né? Aonde? Eu decidi já para vocês isso. Onde e aonde, né? Aonde é lugar que você o quê? Se movimenta. E onde é lugar que você está ali parado. Certo? Esta é a cidade. Nasci nesta cidade. Coloca aí o pronome relativo. Esta é a cidade onde nasci. Eu coloco uma frase, uma oração. Certo? Numa prova. E aí eu quero que vocês coloquem. Aí eu boto. Onde, aonde, quanto, quanta. E se eu não colocar, vocês vão preencher. Certo? Então, o quê? Onde, cidade. Então, esta é a cidade. É uma oração. Onde nasci. Que está ligada ao quê? A um pronome relativo. Onde? Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão muito quietinhos. Ninguém fala. Pelo amor de Deus. Certo? Léo. Leonardo está aí. Léo. Gabriel. O que eu estou falando? Porque se é Vitória, Helena. Certo? Qualquer dúvida. Escreva aí. Coloca aí se não puder falar. Coloca aí no chat. E alguém fala para mim. Certo? Vamos lá. Vamos agora falar sobre o pronome. Os pronomes indefinidos. Então, os pronomes indefinidos são pronomes que indicam e substituem o ser. Mas não especificam, nem o identificam. Todos cumpriram seus deveres. Alguém acabou de chegar. Certo? Então, são eles. Eles podem ser variáveis e invariáveis. Porque, ô Tia, porque todos não fala quem. Todos quem? Todos quem? Alguém quem? Alguém quem? Isso. Alguém quem? Todos quem? Cumpriram seus deveres. Alguém quem? Alguém quem? Alguém acabou de chegar. São os pronomes que indicam e substituem o ser, mas não o especificam. Nem o identificam. Nem o identificam. Todos quem? Olha aí. Uma boa pergunta. Que João fez. Cumpriram seus deveres. Alguém. Alguém quem? Acabou de chegar. Quem acabou de chegar? Alguém. Esse alguém vai ser o quê? Pronomes indefinidos. Todos cumpriram seus deveres. Todos quem? Cumpriram seus deveres. Quem cumpriram seus deveres? Quem? Todos. Esse todos vai ser quem? Pronomes indefinidos. Vai ser variáveis ou invariáveis? Aí vocês vão lá. Os variáveis. Nenhum ou nenhuns. Nenhum ou nenhumas. Algum, alguns. Algum, algumas. Todo, todos. Todas ou todas. Muito ou muitos. Certo? Muito ou muitas. Pouco ou poucas. Poucas. Certo ou certos. Certas, certas. Vários ou vários. Várias, varia, várias, etc. Invariáveis. Quem, alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, etc. Então, vocês querem saber. Os pronomes variáveis e invariáveis. Pronomes indefinidos. Variáveis e invariáveis. Ok? Então, são esses aqui os pronomes. Variáveis. São nenhum, nenhum. Invariáveis. Que, alguém, eu posso colocar frases. Frases, né? Orações. Com variáveis e invariáveis. Os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos. Variáveis ou invariáveis. Variáveis ou invariáveis. A professora colocou variáveis só. Ou colocou variáveis e eu não estudei em variáveis. Eu não aprendi em variáveis. Não, são os dois. Eu posso colocar um dos dois. Na prova. Pronomes interrogativos. Então, os pronomes indefinidos só são esses. Certo? Variáveis e invariáveis. Então, são pronomes que indicam e substituem o C, mas não especificam. Nem o identificam. E eles podem ser variáveis e invariáveis. Variáveis, nenhum, nenhuma, nem algum, algumas. Certo, 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 certo. Muita, muita. Muitas. Variáveis e invariáveis quem, alguém, é mais fácil. Quem, alguém, ninguém, ou trem, tudo ou nada. Vamos agora falar sobre os pronomes interrogativos. Pronomes utilizados para indicar uma pergunta. Esse é fácil. Pronomes interrogativos. Já sabe. Interrogativos utilizados para indicar uma pergunta. Substitui um nome. Quem vai viajar hoje? Quem vai viajar hoje? Esse quem aí vai ser o quê? Um pronome interrogativo. Pronomes interrogativos são pronomes utilizados para indicar uma pergunta. Substituir um nome. Esse quem aí vai substituir o nome. Ok? Quem vai viajar hoje? É Carlos, José, Cleide, quem? Então, são eles, os pronomes interrogativos. Que, quem, qual, quais, quanto ou quantos, quanta ou quantas. Existe também pronomes interrogativos? Existe também pronomes interrogativos substantivos e pronomes interrogativos adjetivos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí, gente. Para lá. Não sai daí. Vamos lá. Vamos lá. Então, são eles. Quem, qual... Gente, desculpa aí porque me enrola. Estava aqui atrás. Aí são eles. Que, quem, qual, quais, quanto ou quantas. Existe também pronomes interrogativos substantivos e pronomes interrogativos adjetivos. O termo substantivo já está dizendo que tem substantivo. Pronomes interrogativos que tem substantivos. E pronomes interrogativos adjetivos são aqueles que tem os adjetivos. Então, até aí. Está tudo ok? Sim. Está tudo ok. Guilherme. 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 Guilherme está aí. O quê? O Guilherme, eu acho que ele disse que tinha uma capa aí. Eita, na hora que eu estou explicando, pelo amor de Deus. Preto, Leonardo, não está falando nada. Calado. Então, está todo mundo entendendo, né? Só que está... O que está fazendo remédio. Então, só que está aqui falando é João, João, Giovana e os demais. Todos calados, né? Então, está todo mundo aprendendo. Ok. Pronomes possessivos. Ela está dizendo. Possessivo. Posse. Não é? Posse, né? Eu tenho posse. Até minha irmã já diz que você se passa a pegar demais. Você tem posse. Quando você tem posse de alguma coisa, você é meu, é meu, é meu, é meu e acabou. Não é mais ninguém. Olha. Eu não quero dar porque é meu. Então, a gente precisa desapegar esse negócio de é meu, meu, é meu e pronto, acabou. Ah, e aí, esse negócio já sabe que essa roupa aí é minha, viu? É minha. Não é de ninguém, não. Você pode, você pode, você pode, eu nunca sei minha irmã. Você pode até pegar. Ah, mas sabendo que é minha. A minha irmã até diz. Vixe, como você tem uma coisa de posse, que é seu, seu, é sua. Vamos dizer que é nosso, né? Que é meu e seu. Moramos juntas, vamos dizer que é meu e seu. Não. Se tem uma coisa de posse, é meu. É minha. Então, pronomes possessivos indicam o quê? Individualmente, posse. Minha mãe quebrou o carro na avenida. Então, esse minha aí vai ser o quê? Pronome possessivo. Nossas mães. Então, nossas mães. E eu não posso fazer nada. Nesse negócio aí de posse, você vê tudo o que eu quero. Minha irmã também quer ser. Aí eu ouço. Então, aí, tá vendo? Então, você vai dizer o quê? Não é só seu, né? Não é seu só. Meu, né, meu. É seu e sua irmã. Então, vai ser o quê? Nossos. Né? É. Nossas mães foram ao shopping juntas. Então, os pronomes possessivos são. Primeira pessoa, segunda e terceira. No singular. Meu, minha. Primeira pessoa. No plural, primeira pessoa. Nosso, nossa. Segunda pessoa. Teu, tua. No singular. No plural. Vós, vossa. Terceira pessoa. Seu, sua. Então, ele tem possessivo, já tá dizendo, né? Indica individualmente coisa do quê? Posse. Meu, minha. Seu, sua. Seu, suas. Teu, tua. Vamos lá agora para pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos são pronomes utilizados para demonstrar proximidade, distância e tempo. Certo? Esta aqui é a minha bicicleta. Então, esta. Olha aqui, ó. Esta. Está próxima ou está distante? Gente. Próxima. Isso. Próxima. Esta aqui é a minha bicicleta. Esta. Esta. Esta é a minha cama. Esta. Aqui, ó. De longe, ó. Esta aqui é a minha cama. Então, tá o quê? Esta é a minha cama. Tá mais ou menos. Mais ou menos. Depende da proximidade, né? Tipo, eu posso estar com a caneta na minha mão e falar, esta aqui é a minha caneta. E eu posso estar com a caneta e falar que essa aqui é a sua. Isso. Tá perdendo a minha cama, porque tá na minha mão. Isso. Então, aquela é a bicicleta de João. Aquela está o quê? Aquela está longe. Está longe. Está distante. Não é isso? Então, os pronomes demonstrativos são. Primeira pessoa. Isto. Esta. Estos. Estas. Isto. Segunda pessoa. Pessoa. Esse. Essa. Esses. Essas. Isso. Terceira pessoa. Aquele. Aquela. Aqueles. Aquelas. Então, os pronomes são utilizados para demonstrar. Proximidade. Estar próximo a mim. Né? Pode ser distante. E pode ser me tem. Aí, eu coloquei exemplo aí pra vocês. esta. Esta. Aqui. É a minha bicicleta. Essa. Como o Pedro disse. Pode estar perto. Pode estar próximo. Pode estar distante. Aquela. 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 Aquela, todo mundo sabe. Está distante. Aí, você olha pra uma menina. Fala. Aquela menina é linda. Ela está distante de você. Aquela. Aquela. Aquele rapaz. É muito simpático. Ele está distante. Agora, é como você disse aqui. Esta. É a minha bicicleta. Essa. Aqui. É a minha caneta. Essa. É a minha caneta. Essa. Essa. Essa.